Fala galera, bem-vindos ao The Darwin Show, seu programa de entrevista com empreendedores. No episódio de hoje, Double Trouble, Diego Wagner e Diego Cordovês da MeTime. Vem pra cá galera! Muitíssimo obrigado por terem aceitado o convite estando aqui hoje. E antes de mais nada, pra gente não confundir os empreendedores com dois Diegos, eu queria colocar uma regra aqui e eu vou chamar vocês de D1 e D2. Perfeito. Eu vou deixar vocês escolherem quem vai ser o D1. D1, fala pra gente, o que é a MeTime? A MeTime é uma empresa dedicada a construir conteúdo e tecnologia pra times de inside sales. Nós somos uma empresa aqui de Florianópolis, hoje temos 22 pessoas no time. Estamos focados em crescer rápido em 2018. Perfeito. E D2, como foi que surgiu? A gente tinha uma solução focada em atendimento online. E quando a gente mudou o foco do produto e do mercado que queria, a gente percebeu que elas não estavam afim de fazer atendimento online, fazer inside sales, fazer uma venda remota pelo módulo de videoconferência que a gente tinha. Então a gente migrou o foco de atendimento online pra inside sales, que é essa venda remota. Na verdade, nasceu de uma fumada que era uma empresa que a gente tinha antes e que não deu certo. Entendi. Não fazia dinheiro, não crescia, não fazia nada. Então, felizmente, derivou uma coisa boa dela. Mas o começo foi uma fumada. E D2, eu lembro que lá no início, na primeira turma de aceleração, vocês tiveram um desafio que foi de educar o mercado pra inside sales. Era algo novo aqui ainda. E aí vocês tiveram esse desafio. Como é que foi? Cara, é um desafio que continua ainda, Bob. Ser referência em um mercado e educá-lo leva anos. A gente tem outras empresas aqui em Santa Catarina que fizeram isso também. E, na verdade, a gente identificou a persona, que era uma persona educada, consumia conteúdos em inglês e passou a produzir o melhor conteúdo que a gente conseguia pra esses caras. Então, é um desafio que não para em dois anos, né? Que a gente vem produzindo conteúdo. E agora que vocês estão aí, vocês já se encaminharam e começaram a trilhar esse caminho de ser referência, de se tornar e educar o mercado, vocês estão percebendo o movimento aí, alguns concorrentes nascendo e surfando essa mesma onda que vocês começaram? Com certeza, cara. Na verdade, a concorrência é boa. Ela ajuda você a educar o mercado. Ela divide o teu custo de aquisição de cliente com você. Então, a gente não vê como um problema nem algo negativo. Na verdade, quanto mais pessoas estiverem falando sobre inside sales, mais pessoas vão chegar no site da MeTime sabendo o que é inside sales. Isso é bom pra nós também. Sensacional. Longe não é algo negativo. Legal, show de bola. Pessoal, como é que vocês estão de shopping aí? Vocês querem um amendoinzinho, talvez? Refil aqui, um refil, uma amêndoa defumada. Porção de camarão soltinho também. Fantástico, molho rosé. Vamos conseguir isso agora, então. Consegue pra gente alguém, por favor, produção? E aí, galera, a cerveja chegou? Chegou, o copo cheio. Tá gelada. Abastecida, geladíssima. E o amendoinzinho? Sensacional. O que eu já comi? O camarão, eles estão terminando de fritar lá e logo vem, tá, galera? Beleza. Cinco minutos. De um, vamos lá. Próxima pergunta é o seguinte. Eu lembro que quando vocês entraram lá na primeira turma, vocês eram só entre os sócios. E hoje vocês estão aí com 22 pessoas na equipe. Quão importante foi contratar as primeiras boas pessoas, as pessoas certas? Cara, eu posso dizer que foi tudo, assim. As duas primeiras pessoas que a gente contratou, fora os founders, são fundamentais até hoje. Não foram fundamentais só lá em 2015, não. Então, indicações e encontrar eles em eventos fez a gente ter duas outras pessoas que não só iam suportar esse crescimento inicial, sair de zero clientes para os primeiros 70, mas também atrair as próximas boas pessoas. Pessoas boas querem trabalhar com outras boas pessoas. É simples assim. Então, se tu tens um core time, as seis, sete, oito primeiras pessoas fortes, com certeza o restante do time vai vingar e vai ser importante. Um mentor um dia me disse que as vinte primeiras pessoas que a gente contratasse iam definir como bem sucedida a empresa ia ser no futuro. A gente levou isso super a sério lá na me time e posso dizer que traz resultado. Tá, e aí a gente viu que vocês encontraram essas pessoas certas. Mas qual foi o desafio de encontrar elas? Quão difícil foi isso? Quantas pessoas certas, quantas pessoas erradas vocês entrevistaram para encontrar as pessoas certas? Cara, posso até te falar matematicamente a resposta para isso. A nossa média é oito entrevistados ou oito abordagens para uma pessoa contratada. Caramba. Mas o que a gente usa muito é a recomendação interna lá na me time. Legal. Então, esse ano mesmo, começo de 2018, a gente parou uma sexta-feira e eu pedi para todo mundo, pessoal, dediquem pelo menos quatro horas para me indicar três ótimas pessoas com as quais vocês já trabalharam, estudaram. Vocês gostariam muito que entrassem na me time. Isso criou um pipeline gigante de ótimos profissionais para a gente abordar. Nosso foco foi primeiro atrás deles. Então, isso economiza muito tempo em trazer os bons candidatos. Mas não tem muita bala de prata nisso. Tem que dedicar tempo a conversar com eles, entender se é um fit cultural, entender quão bom tecnicamente a pessoa é e quão comprometida ela está em trazer resultado, entregar resultado concreto. Eu acho que isso é um trabalho árduo, tem que estar nesse início com um dos founders e traz retornos para você dedicar o tempo necessário. D2, a gente entendeu então o que a gente tem que fazer? Como é que está o chupinho aí? Está ótimo, cara. Está um redondo. O que você pode dar de conselho para quem está pensando agora nessas primeiras contratações? Qual seria o teu conselho para ir atrás das pessoas certas também? Uma coisa que a gente usou muito, Bob, é raciocínio crítico e muita, muita, muita... A barra é muito alta para essas 20 primeiras pessoas. Então, não importa. Você vai ser seduzido por bons currículos, mas se ela não te impressionar na entrega e muito mais do que na entrevista, em testes que você faz, em simulações que você faz, na conversa, nos valores da empresa, não contrata. Na dúvida, a gente sempre disse não, sempre voltou atrás. Legal. Na verdade, teve uma vez que o nosso feeling falava para a gente que não é a pessoa certa. Só que todos os outros elementos eram ok. A lógica falava, não, vamos trazer essa pessoa para dentro. E a experiência não deu certo. Então, é bizonho, mas a pessoa tem que confiar um pouco no feeling nesse início. Entender, cara, tem algo me dizendo que isso aqui vai dar certo. E se esse feeling é negativo, vale a pena esperar e dedicar um tempo mais em buscar essa pessoa. Quanto tempo vocês, como sócios, já estão juntos? Desde antes da MeTime aí, o que vocês tinham já de quanto tempo trabalhando juntos? Cara, a gente abriu a primeira empresa em 2011. Eu e o Diego. Eu e o Diego e dois sócios, na verdade. O Vitor, que está aqui com a gente, não estava nessa primeira empresa. E desde então, a gente vem quebrando empresas e abrindo outras, né? A gente é muito bom em quebrar empresas. Exato. A MeTime é a quarta, é um pivô da terceira empresa que a gente abriu. Então, praticamente o quarto negócio. Então, vocês estão indo aí para o sétimo ano juntos? Vocês já passaram por um monte de perrengue? Vocês já encheram o saco um do outro? Provavelmente. Eu mais do que ele, eu enchi mais o saco dele do que o de mim. D2, eu não senti agora aquela verdade. Pode falar para a gente. Ele cobra para cacete, é lógico que ele mexe o saco. É verdade, sim, não é mentira. Show de bola. Behind the scenes, depois a gente corta. D2, para ti. A gente vai falar agora sobre um dos... A menina dos olhos de ouro, o ovinho dourado aí. Eu sei lá como é que é aquele negócio. Mas é sobre o podcast de vocês. Fala para a gente sobre o Cash for Closers. Como é que é o funcionamento aí? Vocês já fizeram mais de 50 podcasts. Como é que é o bastidores? Conta um pouquinho. E como é que vocês usam isso na estratégia de marketing de vocês para conseguir educar o público e o mercado sobre o assunto que vocês querem? Primeiro, papo sério. O podcast é importantíssimo na nossa estratégia de ser referência em site sales, tá? A gente viu que precisava sair do óbvio e sair do blog para fazer algo diferente do mercado. Só que ele começou com um chute muito na lua, assim. A gente tinha duas reuniões... Igual esse programa aqui, mais ou menos. Ah, não tinha essa super produção aqui, né, cara? Não tinha essa super... O segundo e o terceiro foram duas reuniões que a gente transformou em podcast no final. E aí, cara, teve uma resposta boa. Era muito pequeno na época. Só que como inbound, a gente decidiu investir. Então, investimos em muitos episódios para transformar isso em um canal também de aquisição e referência em site sales. Hoje... Oito meses, né? A gente tem quase dois anos já de Cast for Closers. 68. 68. É, 68. E chegando a 80 mil plays já. É a parte fundamental da estratégia hoje. Ele quase ultrapassa o blog já das pessoas vindo e falando... Pai, eu ouço você. Não é mais eu leio o blog de vocês e de massa. Isso aproxima muito, cara. Porque uma vez quando ele está lendo um blog... Claro, ele já sabe quem é o autor, já conhece um pouco da forma como a gente escreve. Mas ali ele está ouvindo a nossa voz, ele está às vezes vindo com a gente, às vezes aprendendo. E quando a gente percebeu, a gente estava muito mais próximo dos nossos leads do que antes. Então, isso fez toda a diferença. Cara, sensacional. E eu já ouvi alguns desses podcasts e eu vi que vocês já entrevistaram pessoas muito fodas lá. Vocês ficaram nervosos em algum desses episódios ou não? Como é que foi? Eu fico nervoso em todo episódio, tá? Eu sou um idiota, um caipira. Mas... E teve um especialmente que foi o Marco Roberto. Eu estou vendo que vocês estão um pouco nervosos aqui. Apesar de eu estar tendo... Celebridade, celebridade aqui, o Bob. O Bob intimida. Mas teve um especial que foi com o Marco Roberto, que é nosso ídolo. A gente já tinha lido ele um milhão de vezes. E eu passei o e-mail dele... Eu passei um programinha no LinkedIn do perfil dele, peguei um e-mail e mandei. Falei, cara, a gente tem um... Eu quero fazer uma pergunta de respostas com você. Nem falei do podcast. Porque, óbvio, a gente estava cagado. Eu não queria entrevistar alguém em inglês naquele momento, né? Era o oitavo episódio. E aí ele falou, cara, eu não tenho tempo de responder. Você quer me entrevistar? Aí foi a primeira vez que eu realmente me caguei para fazer um podcast. Porque eu tinha que entrevistar um cara que eu era fã em inglês. E esse aqui e o Rui, o nosso diretor, eles estavam do outro lado do monitor. Eles riam. Riam mesmo. E eu só conseguia falar... Nice. Muito bem. Obrigado. E ele falava... Faz sentido para você, Diego? Ok. Yes. You're nice. E eu fico muito idiota. Eles me zoomam até hoje por causa desse episódio. Me zoomam umas duas horas da edição. Está tentando entender até hoje o que ele disse. Exatamente. Mas foi bom. As pessoas gostam desse episódio. Legal. E, cara, é um cagaço atrás do outro. E esses gringos, a gente vai por indicação e acaba... É mais fácil do que parece, tá? O bastidor envolve muito preparo. Porque eu vou falar com um cara que eu admiro. Então eu não admito fazer uma cagada e falar uma idiotice na frente dele. É muito preparo, só que eu sempre entro cagado. Dependendo do quão à vontade eu fico, em cinco minutos de conversa o episódio vai mais tranquilo. Mas normalmente eu vou cagado até o meio e aí depois melhora. E, assim, a gente sabe que o podcast não é algo da cultura do brasileiro aqui. Como é que vocês estão fazendo aí para que isso se torne algo da cultura e que os empreendedores passem a escutar de fato o podcast? Eu acho que o que a gente fez diferente, me permite cada vez, foi colocar ele como parte da nossa newsletter. O que é muito comum numa newsletter de uma empresa? Ela envia um blog post, leva o cara para o blog. Esse direcionamento pode levar a um trial, a uma conversão, a uma conversa com alguém do time comercial. Normalmente elas não levam para um podcast, porque isso dificilmente vai levar diretamente para uma abordagem comercial. Porque isso é como se fosse pegar o cara, o visitante do teu site e levar ele um passo anterior na venda. A gente falou, esquece isso, não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos lançar só o podcast na newsletter e vamos ver se o pessoal vai começar a se engajar com esse tipo de conteúdo. E deu certo. Eu acho que esse foi o primeiro passo. Mas a cultura do brasileiro está mudando, eles já sabem que agora durante o ônibus, quando eu estou no carro às vezes, ou quando eu estou andando para o trabalho, não custa nada eu baixar o podcast, ouvir o episódio, eu aprendo alguma coisa no caminho e aproveito esse tempo. Eu acho que isso aí vai mudar e a gente aposta em podcast como um conteúdo de longo prazo. Sensacional. É isso aí. Na verdade a cultura do brasileiro já está mudando. Se você perguntar para essa sala aqui, tem muita gente que ouve já podcast, gringo ou não. Já tem muita gente procurando nós e perguntando, cara, como é que vocês fizeram? O que vocês passaram de perrengue? Que equipamento que vocês compraram? Como é que faz esse troço? Então dá para perceber uma mudança. Várias pessoas, várias empresas que já fazem inbound apostando em podcast. É a mesma coisa do inbound, é longo prazo. Não dá para fazer um podcast e esperar que cinco episódios em um mês dê resultado. Então é parte da estratégia, mas o mercado mudou. E está atento ao podcast pela facilidade que é, você não consegue ler ou é muito difícil ler no trânsito ou no metrô, chacoalho, tem um barulho infernal. Agora um podcast você põe no ouvido e deu. D1, D2, vocês estão elegantíssimos aqui ao meu lado e eu estou preocupado se meu chifre está no lugar certo. Está tudo ok? Está perfeito. Nunca vi nada igual. Então vamos continuar. D1, eu lembro que no final do Bet1 aí, quando a gente finalizou o nosso investimento como Darwin, vocês passaram para um próximo passo de captação. E eu lembro que tu fez um pipe drive lá e levantou mais de 80 investidores. Como é que foi esse segundo passo aí para procurar uma captação? E quais conselhos tu tem dar para quem está nesse momento? Acho que o mais importante, por que a gente fez um pipeline de 80 investidores, né? Por que isso? Antes de entrar no Darwin, a gente estava com a corda no pescoço. Chegou um ponto que a gente estava com 30 centavos na conta bancária. Caramba. E a gente não sabia muito o que fazer. Então tipo eu hoje. É mais ou menos a situação do Bob, não deve ser tão bem remunerado ainda, o talk show está no início, mas vai chegar lá, Bob. E o que aconteceu é o seguinte, a gente estava com a corda no pescoço e eu entrei no Twitter para buscar uns conteúdos e eu li um podcast que o trabalho do CEO é garantir três coisas para a empresa de uma startup. Era don't run out of money, don't run out of money, don't run out of money. É garantir que tinha caixa para a empresa continuar operando e encontrar o sucesso em determinado momento. E naquele momento a gente estava sem caixa. Então depois que a gente entrou no Darwin, as coisas começaram a engrenar, o meu objetivo foi garantir que a empresa nunca mais ficasse sem caixa. Então esse pipeline de 80 potenciais investidores era para garantir que isso não ia acontecer. Mas independente disso, a empresa tem que sim estar sempre preocupada com caixa, olhando essa métrica todo mês, toda semana, se for necessário. Mas ela tem que entender quais são os top 5, top 3 investidores que ela quer e que vão conseguir agregar não só dinheiro, mas um pouco mais. Contatos ou um próximo investidor ou uma expertise que a empresa ainda não tem ou ajudar no recrutamento das primeiras pessoas chaves. Então tem que entender, ok, desses 80, quais são os três caras que eu quero, os três caras que eu vou realmente dedicar tempo. E nesses caras, dedicar um tempo especial, focar atenção e trazer a informação que é necessária para que ele conheça melhor o business e esteja tranquilo para tomar uma decisão de investimento. Eu acho que essa é a melhor sugestão que eu posso dar. Garanta, de alguma forma, que a empresa não vai ficar sem capital, mas entenda quem são os top 3 caras que faz sentido trazer para a mesa agora e foca neles. D2, qual é o próximo passo da MeTime? Legal, a gente está dobrando a equipe, Bob, em 2018, para acelerar tudo o que a gente já fez até hoje. Atender bem o cliente, fazer um produto de qualidade e entregar um conteúdo melhor ainda. Essas são as três prioridades e não tem nenhuma reinvenção de roda. A gente vai fazer muito melhor com mais pessoas e mais rápido do que a gente já fez até hoje. Demais. É isso aí. E agora, D1 e D2, o quadro que a gente tenta deixar os empreendedores, de fato, sem jeito. A gente vai para o bate-bola, a chifrada rápida. HubSpot ou RD? RD. HubSpot ou Salesforce? Salesforce. Podcast ou e-book? Podcast. Sinuca ou Playstation? Sinuca, velho. YouTube ou SoundCloud? SoundCloud. SoundCloud. Gel ou Mousse? Hum, gel, gelzinho. Essa foi foda, né? Essa foi pesada. Essa foi direcionada. Pesada, galera. Hug, isso vai ter volta. Curitibanos ou Brusque? Curitibanos, Curitibanos. Pro D2, Sass ou Sass? Sass, velho. Yoga na praia às seis da manhã ou churras com o time sábado à noite? Churras com o time sábado à noite. Isso mudou. Isso mudou, essa é nova, hein? Essa é nova. Eu não esperava por essa. Essa é a resposta do Digo Cordova de 2018. É, empreendedor tem que estar sempre assim, se adaptando, né? É isso aí. Adapter Diver. É isso aí, galera. Queria agradecer vocês. Muitíssimo obrigado por terem vindo. Valeu, Bob. Prazer. Aceitado o convite. Pessoal, você que tá aí assistindo, as inscrições pra próxima turma de aceleração estão abertas. Acesse o link que tá aí do Darwin Starter. No nosso site, vocês têm lá todas as informações. Deixem as suas sugestões, os comentários, abaixem nos comentários. Muito obrigado por terem acompanhado. E vamos com a gente, próximo Darwin Show semana que vem. Tamo junto. Bora. Aplausos. 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 Aplausos.